A viúva, amigos e advogados passaram amanhã esperando para se encontrar com o comando da Polícia Militar. Mas o encontro marcado pela própria PM acabou sendo cancelado. A família quer esclarecer a morte de Tiago Ribeiro Messias, de 31 anos, sequestrado por um assaltante dentro da casa dele em Senador Canedo, no último sábado, e depois baleado num suposto confronto com a polícia. Um dia antes da morte de Tiago, a casa dele foi invadida por dois adolescentes, um deles armado com uma pistola, e eles praticaram um assalto e depois fugiram. No dia seguinte, um dos menores voltou até a casa, armado com a mesma pistola. E desta vez, ele levou o carro de Tiago e obrigou que ele fosse junto dirigindo. Acordei com a minha filha gritando, está assaltando, está assaltando aqui de novo, está assaltando. Eu acordei apavorada, e aí quando eu olhei na janela, o mesmo menino, com a mesma arma, apontado para o meu marido. Ao chamar a polícia, Rovena teria descrito o marido para a atendente do 190, explicando que ele tinha sido levado sem camisa e estaria dirigindo o carro roubado. Eu falei que o menino não conseguiu ligar o carro, que é por isso que levou ele. Falei que ele estava sem camisa, que ele era alto. Falei que ele tinha duas falhas grandes na testa devido à queda de cabelo. Eles sabiam que o meu marido era um motorista. A mulher descreve o marido como um homem tranquilo e querido por todos. E um pai amoroso que agora tem a imagem denegrida nas redes sociais. O que já chegou no seu ouvido? Já chegou até aqui, ele era bandido. Ele não era bandido. A gente era líder na igreja, dez anos. A gente liderava casais, cuidava de pessoas. A última coisa que ele era, era um bandido. Ela quer que o caso seja esclarecido. Eu espero que desvende o mistério, né? Que tenha resposta. Por que que atiraram? É, o porquê que atiraram. Porque quando eu cheguei no UPA, ele levou um tiro. Um tiro no peito. Foi um tiro certeiro. Aquele tiro ali, não tinha como ele escapar. Amigos lamentam a morte. E a angústia só aumenta diante da suspeita de um possível erro da polícia e até uma tentativa de alterar a cena do crime. O vídeo mostra tiro saindo de dentro do veículo, né? Então, essa é a nossa maior dúvida. Entendeu? Porque o assaltante já estava morto no chão, segundo o vídeo, né? Então, ele provavelmente também já tinha retirado ele para ir para o hospital, alguma coisa assim. Então, a gente não sabe essa realidade. A família pretende procurar a corregedoria. Houve, sim, uma omissão momentânea, né? E a gente está precisando de informação. A gente precisa disso. Eu acho que se... Se tivesse levado a sério a sexta-feira, não tinha tido sábado.